O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Deixa que eu conto! Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no Spotify Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto No canal do Unicef no Youtube Que é youtube.com.br E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok No arroba Unicef Brasil E curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br Olá pessoal, sou a Samara Rosa Professora, contadora de histórias E faço bonecas negras de pano Vai começar história, começar a contação Se prepare minha gente, preste muita atenção Vai começar história, começar a contação Se prepare minha gente, preste muita atenção O Anel do Rei Era uma vez um rei com o seu anel É, mas esse anel trazia um grande segredo Ele tinha muito poder e transformava aquele rei ainda mais grandioso O anel era feito de um ouro trazido do rio Nilo Coberto com a prata do rio Congo E as pedrinhas de diamantes do rio Zambezi Era tão poderoso Tinha tanto poder Que quem usasse ficava protegido de qualquer mal Era como se transformasse o rei em algo imortal Ou seja, nada poderia machucar e ferir o rei Podiam jogar pedras Lanças Machados Flechas Nada Nada feria o rei Claro, se ele estivesse usando o anel Com tanto poder O rei nunca tirava o anel para nadinha O tempo todo estava com o anel Para fazer algum pronunciamento Quando ele ia comer Quando ele ia para festas Quando ia dormir Só tinha um momento em que ele tirava Na hora do seu banho cerimonial Nesta ocasião O rei era levado a um lago bem cristalino Próximo a uma cachoeira Lá, todos os seus criados Os seus filhos E suas muitas esposas Fazem uma reverência E deixavam ele sozinho Uma vez que todos tivessem saído O rei tirava sua coroa O seu manto de ouro Suas preciosas joias Sua sandália feita de pele de rinoceronte E por último Tirava o seu anel E escondia num lugar tão secreto Tão bem pensado Que nem os seus criados Nem os seus filhos E nem suas muitas esposas Faziam a menor ideia Onde seria Terminando o banho Lá estava ele colocando A sua coroa O seu manto de ouro Suas preciosas joias As sandálias feitas de pele de rinoceronte E por fim O seu anel Que tornava o rei mais poderoso da África Mas um certo dia O rei saiu pingando do seu banho cerimonial Para ir ao sol quente E descobriu O anel não estava mais lá Primeiro ficou com espanto Depois com medo O rei procurou o seu esconderijo E tudo que estava em volta Mas o anel Desapareceu Alguém no meio dos seus criados Filhos E muitas esposas Deviam ter descoberto E teve a ousadia de pegá-lo É claro que o rei ficou furioso Mas ele também sentia medo Se ele oferecesse uma recompensa Como muito ouro Por exemplo Para quem encontrasse o seu anel Todos saberiam Que ele não estava mais Com a sua joia Sabendo disso Ele não teria mais a proteção do mal E não seria mais o rei Com tanto poder Perdendo o seu posto Do poderoso rei da África Por muitos dias O rei ficou sentado E preocupado Andava para um lado Andava para o outro Ficava horas sentado Olhando para o chão E para o céu Não conseguia nem dormir Todas as suas esposas Abanavam a cabeça Seus filhos Ficavam distantes Foi aí Que uma das esposas do rei Lembrou Da casa do adivinho Mais sábio De todos os homens Chamado Zafusa Zafusa Era um homem Com olhos selvagens Cheios de braceletes Barulhentos nos braços E com poderes Mágicos Ele apareceu no salão Onde o rei estava sentado E escutou Tudo, tudo Sobre o anel Abriu uma pequena Bolsinha de couro Que tinha alguns ossos Que usava para achar Respostas de questões Difíceis Fez um círculo No chão de areia Colocou os ossos No meio Em direção ao céu E deu um grito Cuidadosamente Analisou os ossos Que haviam caído No chão E disse Seu anel Será encontrado Vossa majestade O ladrão Está entre nós Imediatamente O rei queria saber Quem era Zafusa Balançou a cabeça Vossa majestade Verá Não precisará De magia Mande vir Os cortadores De lenha Mais do que depressa Foi o que o rei Mandou fazer Zafusa explicou O que seria necessário E no dia seguinte Foram reunidos Vários suspeitos Os criados As mulheres E os filhos Soldados Todos pelo pátio Guardas Armados Com lanças E ninguém Tinha como escapar Zafusa Zafusa Apareceu agora Com uma expressão No rosto Que dava medo Seus olhos Cada vez mais negros O corpo Com desenhos Feito com tinta branca Que destacava Na sua pele negra Mandou entrar Os cortadores De lenha É Que amontoaram No centro do pátio Um montante Delas Zafusa Pegou o seu bastão E cantou Uma música Numa língua Que nunca Antes havia escutado Claro Aquilo Poderia ser Algo mágico E finalmente Uma ordem Foi dada Cuidado A cada pedaço De lenha Está repleto De poder Não percam Fiquem cada um Com o seu pedaço De madeira Durante o dia E tragam Amanhã de volta Com o poder Eles pareciam Exatamente iguais Madeiras comuns Umas mais grossas Outras mais finas Mas todas Tinham o mesmo Comprimento O curioso Foi o que os guardas Começaram a ficar Intrigados Criados Crianças Esposas Todas Indo embora Com um pedaço De lenha Naquele momento O rei Só ficou Observando Fez um sinal Para sua esposa Aquela Que havia lembrado Do Zafusa Que se ajoelhou Perto dele E disse No seu ouvido O ladrão Está praticamente Descoberto O pedaço De lenha Vai mostrar Nesta noite Quem pegou O seu anel A lenha Vai crescer Três dedos Mas não diga A ninguém Que eu lhe disse Isso Logo saiu Todas as esposas Filhos E criados E ela só Disse aquilo Para o rei E para sua Melhor amiga Afinal de contas Tinha muita Confiança E essa sua amiga Também resolveu Contar só Para sua mãe Afinal de contas A mãe também É uma pessoa De confiança E acabou Que foi uma Contando 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 E contando E por volta Da hora Do sol Se pôr Naquela noite Cada uma Das pessoas Que estavam No salão Com um pedaço De lenha Uma só Teria crescido Três dedos Naquela noite Zafusa Zafusa chegou E percebeu Que havia Um criado Que segurava O seu pedaço De lenha Com um olhar Mais assustado Suando Que era Exatamente Três dedos Menor Que os outros Sim Menor E ele gritou Esse É o ladrão O rei Ordenou A guarda real Que jogasse Ele para os leões O ladrão Imediatamente Se esqueceu Que o anel Protegeria E acabou Caindo de joelhos Diante do rei Implorando Piedade Tirou O anel Da mão Que estava Mantendo Escondido E deu Para o rei Que chorou De emoção Naquela hora Teve piedade E não deixou Que jogassem O ladrão Aos leões O rei Estava Tão feliz Em ter O seu anel De volta E se tornar O rei Mais poderoso Da África Que resolveu Mudar O castigo O ladrão Teve que correr Ao redor Da cidade Por três Vezes E as crianças Perseguiam ele Por todo o caminho Com um pedaço De lenha Mas o rei Ficou pensativo Como foi Que ele descobriu O ladrão Se era Para crescer Três dedos A madeira Como ele descobriu O que estava Com três dedos Mais curta Zafusa Se aproximou E disse Não precisou De magia Eu lhe disse Só precisávamos De alguém Com bastante Culpa Ele sabia Tão bem Que era o ladrão Que acreditou Que o bastão Havia crescido Três dedos Durante o dia Que acabou Cortando Três dedos E por isso Achou que Ninguém Notaria O grande Adivinhos Afusa Amarrou Seu saco De ouro Na pele De carneira Salvou o rei E seguiu O seu caminho De volta Esse É um conto Popular Muito contado Na República Democrática Do ponto Rimando Anel Pastel Miguel Joel Troféu Coronel Painel A iniciativa Deixa que eu conto Do Unicef No Brasil Está alinhada A base nacional Comum curricular Na etapa Da educação infantil Este programa Contemplou Direitos de aprendizagem Brincar E explorar E os campos De experiências O eu O outro E o nós Escuta Fala Pensamento Imaginação E corpos Gestos E movimentos O bolo mexe, mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Deixa que eu conto Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa Do Unicef No Brasil E o que eu conto Deixa que eu conto Deixa que eu conto